Por amor, a gente perde a razão Às vezes está certo ou não Por não dominar o coração Por não dominar o coração O amor nos faz sofrer Se é um amor proibido é difícil entender Por que se fez nascer esse amor? Por que será que o coração se faz prevalecer? Se ama ou se apaixona, não quer nem saber Se fez alguém feliz ou se só fez sofrer Se por amar somos felizes ou sentimos dor Foi o próprio coração que nos proporcionou Se amamos e sofremos, isso é por amor Por amor, a gente perde a razão Às vezes está certo ou não Por não dominar o coração Por amor, às vezes fazemos sofrer Alguém que não tem nada a ver Por não agirmos com a razão Por não agirmos com a razão Por amor, às vezes fazemos sofrer Alguém que não tem nada a ver Por não agirmos com a razão Chora minha filha, chora Mas levanta essa saia Oh, chote bom Por não agirmos com a razão Por não dominar o coração O amor nos faz sofrer Se é um amor proibido, é difícil entender Por que se fez nascer esse amor? Por que será que o coração se faz prevalecer? Se ama ou se apaixona, não quer nem saber Se fez alguém feliz ou se só fez sofrer Se por amar somos felizes ou sentimos dor Foi o próprio coração que nos proporcionou Se amamos e sofremos, isso é por amor Por amor, a gente perde a razão Às vezes está certo ou não Por não dominar o coração Por amor, às vezes fazemos sofrer Alguém que não tem nada a ver Por não agirmos com a razão Por amor, a gente perde a razão Por amor, a gente perde a razão Por amor, às vezes fazemos sofrer Alguém que não tem nada a ver Por não agirmos com a razão Por amor, a gente perde a razão Por amor, a gente perde a razão Por não agirmos com a razão Por amor, a gente perde a razão Por amor, a gente perde a razão